E aí beleza? Hoje eu vou falar aqui do sensor de rotação. Ele fica aqui ó, é um dos outros sensores que é bom também verificar se o carro tá meio esquisito. Ele fica aqui dentro, já soltei o parafuso, é um 14 tá? Ele entra aqui, tem essa capinha de plástico. Aqui eu tirei a bateria, são esses três parafusos que prende a caixinha dela. Eu soltei, vou dar uma limpeza aqui com água e carbonato, depois jogar um limpa-contato, deixar sequinho por dentro. Hoje é dia do talento, outro dia a bateria aquela de manutenção, prestei atenção, passou um pouquinho água, derramou para fora e fez isso aí. Estrago aí, tá vendo? Verde aqui, nabrado, fica branco. Vou dar uma lavada nisso. Aí aproveitei que eu tirei aqui também o duto de ar dele, para dar uma limpeza geral aqui. Aqui, ó. Solta aqui. Esse capinho aqui que protege ali. E o sensor fica aqui, ó. Bom, esse aqui tá fácil. Esses de fora aqui é mais complicado. Esses 14 aqui, para tirar. Vou dar uma chave desse aqui, ó. A alavanca é muito curtinho o espaço. O de baixo, eu tive que enfiar por baixo do carro e tirar ele para o lado do carro. Desapertar ele. Tira a força, tá vendo? Aqui. É um parafuso só. Oito. Esse aqui é o sensor, ó. Ele é de imã, ó. Tá? Finaliza. Limpar ele. Dá uma limpada. Para soltar é só apertar aqui o gatilinho. Tem esse gatilho aqui, ó. É um ferrinho. Apertou, puxou. Dá uma limpada aqui nesses, né? E aqui. Aí. Tá? É isso. E aqui tá o sensor. Dá uma limpada nele. Ou se às vezes ele tiver danificado, etc. Tem um vídeo de um canal mostrando como que testa, tá? É... Então é isso aí. Para acessar ele fica aqui, tá vendo? Outra coisa do Fiesta é isso, ó. Logo, logo tem que trocar as mangueiras, ó. Trinca, tá vendo? Outro de ar. Esse cara aqui, se tiver ruim também, ele... O Fiesta não fica legal. Tem as mangueirinhas menores aqui de ar. Tá vendo? Sensorzinho do fluxo. Limpar ele. Caixa de ar. Tá toda bem vedadinha, tá vendo? Tive que trocar os parafusos daqui. Aqui já tava esplanado. Né? De ir na oficina. Pessoal aperta. Então... Tem que dar bem apertadinho. O parafuso apertado. O conector limpinho. Né? Tem aquele do... Da Velocity lá embaixo, ó. Esse aqui. Tá vendo? Ó o cabo dele subindo aqui, ó. Tá? Que é aquele que eu mostrei conector também. Foi um dos problemas que me deu. Fiesta é simplinho. Funciona bem. Agora eu vou dar um trato aqui, ó. Caiu o ácido. Tudo que for lugar aqui. Vou dar um trato melhor aqui, pô. Dei um trato na caixinha, ó. Vou pôr ela de volta. São três parafusinhos. E assim o Fiesta vai entrar... Indo a terceira vez aos 100 mil km. Aqui, ó. Vou dar uma lavada com água e... E bicarbonato. Tá vendo? Tirar aqui essa capinha. Limpar melhor. Lavar aqui. Isso aqui foi trocado dele. O mecânico recondicionou. Tá com o pedal duro. O carro fica desregulado. Aí trocou tudo isso aqui. Que não tinha o original. Trocou essa caixinha. Isso aqui. Ficou supimpa. Mais vinte mil que tá andando legalzinho. Faz dez anos que eu tô... Mais de dez anos, eu acho. Dez anos que eu tô com esse carrinho. Viajo. Tranquilo. Nunca deu um... Nunca deixou na mão. Isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.